Já houve diversas tentativas para votar o projeto que estabelece o piso salarial dos agentes de saúde, mas é o tal negócio. O projeto que obriga o governo a meter a mão no bolso é sempre complicado de aprovar. Pelo projeto, o piso salarial seria de R$ 950,00 inicialmente. Passaria depois para R$ 1.012,00 e receberia reajustes conforme a inflação a partir de 2015. Atualmente não há o mínimo salarial, mas o governo federal vinha repassando por meio de portaria no ano passado R$ 950,00 por mês aos municípios para cada agente comunitário. Pulou para R$ 1.014,00 este ano. De vez em quando os agentes comunitários se reúnem aqui em Brasília para pressionar o governo. Mas até agora o projeto continua na gaveta. Parece que agora vai. O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, é um dos parlamentares que se dedicam à aprovação desse projeto. Ele participa desta edição do Palavra Aberta. Nosso programa é transmitido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, dessa vez vai? Dessa vez parece que vai. Nós iniciamos uma longa e exaustiva negociação com o governo no ano passado. Tivemos várias e inúmeras reuniões, mas o entendimento não foi possível. Agora, nós reiniciamos esse diálogo e tivemos uma última reunião com o governo. Já tivemos uma outra reunião com o governo e também com o presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves. E agora ficou definido o dia 13 de maio para a votação do PIS dos agentes comunitários de saúde e de edemias. A proposta que nós negociamos com o governo não é a proposta que nós aprovamos na comissão especial. Uma comissão especial que viajou todos os estados do Brasil, que debateu a matéria com os agentes de saúde e de edemias, mas é muito próximo daquilo que os agentes gostariam de poder receber. Esse PIS é nacional? O PIS é nacional. Hoje o governo federal repassa através de uma portaria como forma de incentivo para cada agente de saúde de cada município brasileiro R$ 1.014,00 e na nossa proposta esse valor de R$ 1.014,00 seria pago com o PIS para a categoria. E como a saúde é uma tripartite e a responsabilidade é dos três entes federados, municípios, estados e a União, ficaria na nossa proposta que nós aprovamos na comissão especial, o governo federal responsável pelo pagamento do PIS através do incentivo de R$ 1.014,00, valores desse ano de 2014. Os governos dos estados entrariam com contrapartida assumindo os encargos sociais oriundos do pagamento deste salário. E caberia aos municípios brasileiros apenas... Férias o quê? Férias... Férias, INSS, Previdência Social... Décimo terceiro... Décimo terceiro, isso. E caberia aos municípios brasileiros apenas oferecer a boa infraestrutura para que os agentes possam trabalhar. E o que é infraestrutura que a gente fala? É de fardamento, é o bornal, é o protetor solar, é a prancheta, o lápis, a caneta, enfim, a estrutura mínima para que a gente possa desempenhar bem as suas atividades. Passagem. Passagem não, porque o concurso do agente de saúde, ele é claro, você faz o concurso para atender de 200 a 250 famílias na região de você... Na sua própria região, né? Aonde você reside. Não, estou falando de passagem aqui, um ônibus, eventualmente um barco, no caso da Amazônia. É, em casos pontuais, né? Mas, então, a tripartite funcionaria. E os municípios brasileiros que, quando nós apresentamos o relatório, existia uma dúvida se ficaria para os municípios alguma despesa, porque os prefeitos hoje têm um receio muito grande quando se fala de piso salarial, de qualquer que seja categoria, por conta do piso do magistério. A nossa preocupação foi exatamente não gerar nenhum tipo de despesa para os municípios. Muito pelo contrário. Os municípios hoje, eles arcam com a despesa dos agentes de endemias. Na nossa proposta, os agentes de endemias também passarão a receber o incentivo por parte do governo federal. Então, hoje, o pagamento dos agentes de endemias, que é feito com recurso próprio do município, passará a ser feito também com o incentivo que será repassado pelo governo federal aos municípios brasileiros. Quer dizer, se aprovado isso daí, vai acabar aquela arrumaria dos agentes da Brasília. A gente vai ficar com uma saudade, mas uma saudade boa, porque eles estavam sempre aqui lutando, pressionando, iam para o plenário, etc. Parece que finalmente conseguiram atingir o objetivo, estão conseguindo. É verdade. Então, essa é a proposta que nós aprovamos na Comissão Especial. Construímos um acordo agora com o governo. Recuamos um pouco. Esse recuo foi com autorização do CONACS, que é a Confederação Nacional dos Agentes de Saúde de Endemias. O piso vai iniciar, ao invés de ser do valor total do incentivo, ou seja, de R$ 1.014, ele vai começar este ano de 2014 com R$ 905. R$ 905. R$ 95. R$ 95 era o incentivo do ano passado. Começa com R$ 905 o piso da categoria este ano e ele será reajustado anualmente, de maneira que em cinco anos, em cinco anos, ele chegue de forma gradativa no valor do incentivo repassado pelo governo federal. Ou seja, este ano o incentivo é de R$ 1.014. O salário dos agentes, o piso, será de R$ 905. No próximo ano, o incentivo é reajustado pelo mesmo índice do salário mínimo. Então, o reajuste da categoria será um pouco acima do salário mínimo para que em cinco anos, eles possam ir avançando e chegue no valor do incentivo, que hoje é equivalente a R$ 1,40 salário mínimo. É um pouco menos de um salário mínimo e meio. Então, em cinco anos, ele vai avançando. Então, nesse primeiro ano, será de R$ 1,20 do salário mínimo, R$ 905. No segundo ano, será de R$ 1,25 do salário mínimo. No terceiro ano, R$ 1,30 ou R$ 1,35, para no quinto ano chegar em R$ 1,40 do salário mínimo e aí sim eles receberem todo o incentivo como piso salarial da categoria. Deputado, qual é o impacto disso junto aí ao Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional? Dissemos isso ao governo e o governo entendeu isso agora. Não há impacto nenhum. O governo já repassa esse incentivo para os municípios. É uma questão de legalização, de organização. Só legalização. Porque quando ele repassa... Eles têm também direito aos benefícios. Pois é. Quando ele repassa por meio de portaria, a portaria não tem força de lei. E o que é que acontece hoje em muitos municípios brasileiros? O incentivo é repassado no valor de R$ 1,014. Como é uma portaria, não obriga que os prefeitos repassem esse valor na sua totalidade aos agentes. Então, muitos prefeitos aí de R$ 1,014 que recebem... Arbitram um valor qualquer. Pagam um salário mínimo. Alguns municípios pagam menos que um salário mínimo. E essa diferença... É um absurdo. É um absurdo. E essa diferença o prefeito fica para gastar da maneira que ele quiser e bem entender. Então, além... O trabalho dos agentes, esses agentes comunitários, para quem não conhece, é um trabalho extremamente importante. Porque eles fazem aquele trabalho de formiguinha, de visitar as pessoas doentes, de contribuir na hora da vacinação. Em todos os incentivos, Paulo. Você veja, hoje os agentes têm como prioridade o trabalho preventivo. Então, o trabalho preventivo que eles fazem, principalmente nos SUS dependentes, naquelas pessoas que não têm plano de saúde ou não podem pagar um médico particular, faz com que milhões de brasileiros não cheguem nos hospitais, nos hospitais de urgência e emergência. Porque o agente de saúde identifica o problema na sua origem e ali mesmo ele consegue dar o encaminhamento para a solução daquele tipo de doença de menor porte. Então, milhões de brasileiros não chegam nos postos de saúde. Além desse trabalho, que é o principal, o agente de saúde hoje faz o trabalho de fornecer os dados, a radiografia de todas aquelas famílias para o sistema de informatização das prefeituras municipais. Para a formulação de políticas públicas. Exatamente. Agora, deputado, só para a gente encerrar, que o tempo está no finzinho, a capacitação desses agentes já está sendo prevista no sentido de oferecer cursos, etc? Porque eles precisam disso, para trabalhar melhor. O governo federal começou agora um curso de capacitação, de qualificação da mão de obra em três módulos. O primeiro módulo, ele iniciou este ano, ele está sendo feito em parceria com as secretarias de estados, dos 27 estados. E a quantidade de vaga disponibilizada é pequena em cada estado. Por exemplo, no meu estado de Sergipe, nós temos algo em torno de 7.800 agentes de saúde. Foram disponibilizados para esse curso de qualificação e capacitação deles apenas 650 vagas. Mas já é um avanço. Nós estamos agora iniciando um outro entendimento com o Ministério para que ele possa ampliar esse número de vagas, para que todos os agentes possam passar por essa qualificação, essa capacitação para poder melhor atender a população brasileira. Deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Parabéns pela luta em favor dos nossos agentes comunitários de saúde. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado a você de casa, pela audiência. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.